O salário maternidade é área do direito esclarecida pela advogada Renata Perdigão no Descomplicando o Seu Direito de hoje. Olá a todos, hoje no quadro Descomplicando o Seu Direito nós vamos falar do salário maternidade. O salário maternidade é um benefício concedido às pessoas que se afastem de suas atividades pelo INSS por diversos motivos, no caso das mulheres, no caso de nascimento de filho e de aborto não criminoso e para mulheres e homens também no caso de adoção e guarda judicial para fins de adoção. A pessoa terá que cumprir alguns requisitos para ter direito a esse benefício. Esse direito, esse benefício é concedido aos segurados do INSS. Para os contribuintes individuais, contribuintes facultativos e segurados especiais, eles terão que comprovar no mínimo 10 meses trabalhados. E são isentos dessa comprovação os empregados, as pessoas normalmente empregadas, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, que comprove na data do pedido que estava trabalhando regularmente. Para as pessoas empregadas, elas vão ter aí que demonstrar a condição de segurada pelo INSS e em alguns casos vão ter também que comprovar esses 10 meses no mínimo trabalhados. A duração do benefício, do salário maternidade, também vai variar dependendo do caso. No caso de parto é de 120 dias, seja parto com vida ou não. No caso de adoção e guarda para fins de adoção também será de 120 dias. E no caso de aborto não criminoso será de 14 dias. Isso inclui também aqueles abortos previstos em lei, que é aborto por estupro e quando traz risco grave à vida da mãe. Nos casos de parto e de aborto, a pessoa vai ter que requerer à sua empregadora o benefício. No caso de parto ela pode requerer a partir de 28 dias até a data do parto e no caso de aborto na data da ocorrência do aborto. Nos demais casos, a pessoa terá que se dirigir diretamente ao INSS com a comprovação dos fatos ocorridos, né, para poder fazer a solicitação aí do benefício. Por hoje é só. Até mais.